Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar nesse vídeo sobre arbitragem, o que é e como funciona, tá bom? Pra quem não conhece sobre arbitragem, é muito simples de entender. Imagine que você tá num mercado, você tá num espaço, imagina que seja uma feira, vamos supor uma feira, mas entre compradores e vendedores. Aí tem a barraca 1, só pra vocês entenderem, e a barraca 2 e a barraca de número 3. Então imagina que cada um aqui, eles estão vendendo as mesmas coisas, por exemplo, vendedores de maçã. Na barraca 1, entre eles, eles compram e vendem, tá? Então entre a barraca 1, 2 e 3, tem sempre uma compra e venda, não necessariamente eles estão vendendo só pros clientes finais. Entre eles também, eles compram e vendem, né? Então imagina que você sabe disso, então na barraca 1 você sabe que o preço da maçã tá 5 reais, né? Na barraca 2, já tá 5,30, né? E na barraca 3, 4,80. Vamos supor, tá? Vamos supor posição. Dito isso, pessoal, o que que você pode fazer? Sabendo que aqui tá 4,80 e aqui tá 5,30 e aqui, né? 5,5,30, você pode comprar aqui e vender pra esse e vender pra esse. Isso a gente chama de arbitragem. Arbitragem no preço acontece também a todo momento dentre os ativos, né? Todo ativo, ele tem o quê? Uma correlação entre eles, né? Por exemplo, a média de pontos entre o... Eu já operei bastante juros, tá? Por isso que eu tô falando, vou falar sobre juros aí. A gente chama de DI, né? Que é o Juros Futuros do Brasil. O DIF25, que é o Juros Futuros de 2025, ele tava cotando, por exemplo, a 7 mil pontos. E o DI, né? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. O 23, que é desse ano, por exemplo, do ano... Vamos pô, desse ano agora. 24, ele tá a 5 mil pontos, né? A gente sabe que tem uma diferença entre os dois de 2 mil pontos. Concorda? 5 mil pra 7 mil, 2 mil pontos. Alguns momentos no mercado, acontecia desses juros, essa diferença de 2 mil pontos ser diminuída ou aumentada. Aí, o que eu fazia? Eu comprava um e vendia o outro. E aí, esperava fechar essa taxa. A gente chama isso aqui de taxa. Então, a taxa padrão entre o DIF25 e o F24, que é o F, a gente chama de faca, né? F25 e F24 é de X pontos. Então, nesse caso, 2 mil pontos. Então, os gráficos sempre andavam junto. Por exemplo, sim, o RKD subia, um subia. Um caía, o outro caía. Nesse mesmo espaçamento, tá? Sempre aí com a diferença entre um e o outro de 2 mil pontos. Alguns momentos do dia, ou do mês, poucas oportunidades, mas tinha, dava o quê? Uma pum! Esse aqui continuava caindo e o outro dava uma subida. O que eu fazia? Eu comprava um e vendia o outro. E esperava o quê? Essa taxa fechar. Ou esse continuar caindo e esse aqui também cair e fechar a taxa pra andar juntinho, no mesmo espaçamento, tá legal? Ou esse aqui subir, né? Pra corrigir isso aqui. Entendeu? Então, isso é uma arbitragem no mercado financeiro. Então, entre o Forex, tem entre o Euro SD e o SDJPY, tem uma taxa também, né? Existencial ali. Tem uma diferença que eles têm que andar mais ou menos. É assim que funciona a economia. A gente chama de média, né? Mais uma vez aqui, uma outra simulação pra vocês, né? Imagine que, por exemplo, assim, na região que eu moro, a temperatura normal é entre 15 graus e 20 graus, né? Sabendo disso, que oscila entre 15 e 20, se você, por exemplo, enfrentar uma semana de frio ali, por exemplo, de 10 graus, você sabe que aquilo não é normal. Entendeu? Então, muitas pessoas podem aproveitar dessas oportunidades nesse mesmo sentido. Poxa, aqui não faz tanto frio assim. Então, não compensa, por exemplo, um vendedor de roupa de frio fazer um investimento alto com roupas de frio, sabendo que vai voltar pra 15 graus entre 15 e 20. Então, isso a gente chama de o quê? Operação de arbitragem. Comprar um, vender o outro e fazer isso aí entre, no caso no Forex, entre as moedas, tá? O nosso robô, eu tenho um robô aqui, que ele tá até com o layout da Blue 7 Pro, porque eu nem finalizei os detalhes dele, mas o nome desse robô aqui, ele já existe, já tem alguns clientes que tem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a cor aqui. É arbitra, né? Alguns clientes até usam ele. FX, né? Que é arbitragem de Forex. E aí, eu tô fazendo uns ajustes nele, né? E agora tem muitos setups aqui disponíveis já, olha aqui pra vocês verem isso aqui. Estão todos setups disponíveis do operacional e dentre esses pares de moedas. Eu posso fazer entre dois ativos, entre três pares de moedas, até cinco pares de moedas ou mais. O interessante é sempre dois a cinco. Mais do que isso, perde um pouco o sentido. Então, olha aqui, só pra vocês verem a diferença, né? O que eu procuro aqui? Eu procuro arbitrar, tá bom? Entre os ativos, buscando um lucro por análise de cinco dólares, tá? Então, toda vez que tiver uma discrepância ali de cinco dólares, ele vai entrar no trade e vai sair com esse resultado pra mim. Então, vocês podem ver que sempre tá aumentando mais ou menos de cinco em cinco. Não é uma lógica exata. Mas, quando passa a discrepância, acontece, o nosso robô tem uma inteligência bem legal que ele busca realmente cinco dólares de lucro apenas. Ele não busca mais. Dá pra alterar isso aqui. Poderia colocar dez, poderia colocar vinte, o que eu quiser colocar aqui eu coloco, né? Mas a validação que eu tenho até então, desses três ativos, é de cinco dólares por trade, né? E aí no trade aqui, por exemplo, esse dia me deu trinta e sete dólares aqui de lucro, tá? Esse é um operacional que eu já tenho ele finalizado, né? Eu já até opero aqui alguns momentos do mês eu coloco ele pra rodar. Mas a partir de agora que eu tô finalizando, eu vou colocar ele pra rodar full time, entendeu? Porque eu validei ele aqui full time. Olha pra vocês verem, ó. Mesmo em discrepância aqui, ó. Ele andando contra aqui, a mim, né? Com 0,3 aqui, 0,4, 0,9. Tem outros ativos aqui operando também, ó. Tá vendo? Aqui não tem nenhuma operação aberta, mas aqui já tem, tá vendo? Operações abertas aqui, a gente tá lucrando mesmo no drawdown. Eu tô buscando um lucro aqui de 5 dólares. Então, fique vendo o que vai acontecer. Isso aqui vai dar um stop, tá? Mas eu já coloquei 5 dólares no bolso de lucro. Não quero mais do que isso. Quanto que eu ganhei na operação? 31 até agora. E tô perdendo, ó lá. Ele já encerrou a posição aqui pra mim. Então, nessa última operação, eu lucrei 63 dólares. Tá ok? No total. Ó, ele vai acumulando aqui pra mim, ó. Quanto que eu tô acumulando, ó. Ó, tá vendo? Nessa última operação, eu lucrei 122 dólares. Você entendeu? Então, o que que ele fica contra? O que que ele fica pegando? As oportunidades entre esses três ativos e fica arbitrando, que é nada mais é do que isso que eu expliquei pra vocês aí, que é arbitragem, entendeu? Ele fica buscando oportunidades de discrepâncias que acontecem no mercado todos os dias e me dando aí um lucro ali entre 5 dólares, 4 dólares, 5 dólares, 4 dólares por operação. É muito interessante esse tipo de situação, tá? Eu realmente... É um dos métodos que eu jamais... O que eu mais fiz dinheiro na bolsa até hoje, né? Confesso a vocês que foi arbitrando que eu ganhei o maior lucro que eu tive até hoje na bolsa. Foi arbitrando. Até então, nunca mostrei nada disso aqui pra ninguém. Mas agora que vai ficar... Eu vou finalizar aqui o layout do robô. Tanto é que eu rodo ele até com a Blue 7. Mas podem olhar aqui que vocês vão ver que não... Se vocês pegarem os mesmos dados aqui que estão aqui e colocando a Blue 7, que é quase a mesma coisa, ela não vai rodar com essa mesma assertividade. Porque aqui dentro existe uma outra analogia que eu utilizo. Dentro do código, o código da Blue 7 é diferente desse aqui, né? Pode até testar aí pra vocês verem que não vai bater o resultado, tá bom? Eu nem dou garantia, inclusive, se você operar com a Blue 7 isso daqui, tá? Então, quer dizer, o layout aqui, ele é da Blue 7 porque o meu programador ainda não finalizou a parte que eu pedi pra ele. Alguns detalhezinhos que faltou, tá? A lógica tá pronta. Agora é só a parte do layout mesmo que vai ficar pronto pra poder me entregar e eu passar aí pros clientes. Enfim, logo, logo vai ter um robôzinho sobre isso. E olha que interessante, pessoal. Se vocês analisarem aqui, eu acho isso aqui fantástico, né? Pega esse cenário aqui, né? Então, é o momento de operação aqui. Ele começou a operar aqui, né? E acabou de operar aqui. Vocês conseguem entender isso aqui? Dá pra vocês entenderem que daqui eu tirei dinheiro? Olha a loucura que tá esse aqui. Ele vendeu, ele vendeu, ele vendeu. Aqui ele saiu, aqui ele comprou, ele saiu ali, entendeu? Ele fica o tempo todo buscando essas oportunidades. Mas não necessariamente eu tô ganhando dinheiro aqui. Eu tô ganhando dinheiro nos três ativos. Euro SD, USDJPY e UGBPUSD. Então, nos três ativos eu estou operando, né? Olha aqui, tá vendo? E UGBPUSD, olha aqui. Então, é um combo dos três ativos pra que eu chegue no quê? Num resultado diário. Tá vendo? Aqui deu 35 dólares, né? Vou deixar mais um dia aí pra vocês verem. Então, é assim que ele trabalha. Bem, bem legal mesmo. É bem interessante. Vamos lá. Deixar mais um dia aí pra vocês verem. E aí a gente já finaliza o vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, quiser saber mais sobre arbitragem, pessoal, pode me mandar aí mensagem aí no direct do Instagram. Mais um dia aí finalizado, tá bom? Lembrando, todos os meus robôs são validados pra OHLC. A abertura e fechamento deles são tudo dentro dos parâmetros de OHLC, tá ok? Existe um negócio um pouco mais aprofundado aí que eu não posso... Não posso não, eu não compartilho porque é uma estratégia que eu desenvolvi, que eu criei, que eu não passo aí realmente pra ninguém que tá dentro do robô. Que é uma ideia que eu tive, funcionou muito legal, né? Putz, é um negócio bem interessante mesmo que vai ser disponibilizado no robô. Mas não são assuntos que eu entro, não. Esse robô vai estar disponibilizado pras pessoas também, em breve. Talvez você tá vendo aqui, ó. 18 do 8, daqui no máximo uma semaninha isso já tá pronto. Esse operacional aqui já tá validado, tá? Isso aqui pra quem quer buscar uns lucros maiores aí no decorrer do mês. É um robô um pouquinho mais... Ele opera bastante mesmo, né? Dentro de uma faixa do dia aí, que eu acho um horário mais convincente, tá bom? Que tem mais oportunidades, ele tá operando. A gente tem muitos outros setups aqui disponíveis. Olha aqui, ó. Esse aqui são todos os setups disponíveis. Tá legal? E olha essa curvinha de capital, ó. Também é um pouco diferente a curva de capital porque pega três ativos simultâneos, então fica meio bagunçadinho assim, tá? Mas, pessoal, pode ter certeza que o robô é perfeito pra quem tá buscando alguma coisa sobre arbitragem, realmente, entre ativos, né? Tem Aldecade, Aldenzed, NZDCade. Se você quiser testar também outros ativos diferentes, é bem interessante, né? Eu realmente recomendo esse robô aqui pra todo mundo que busca lucrar com um pouco mais de segurança. Por que que acontece? A gente não acerta... Ah, eu comprei e aí o mercado subiu e eu ganhei dinheiro. Não, não é assim que funciona. Entendeu? A gente pode comprar um... Por exemplo, ó. Eu compro um... Por exemplo, o EURUSD e perco dinheiro nele, mas eu tô ganhando no USD, JPY, GBP, USD, entendeu? Muitas das vezes acontece isso. Então, as operações, elas não necessariamente dão lucro naquilo que você tá vendo, né? Tanto é que eu utilizo aqui... Pra vocês terem ideia, gráfico de linha. Eu não utilizo nem gráfico. Porque isso aqui não faz sentido pra mim, ó. Eu não olho um candle, eu não olho uma máxima, uma mínima. Eu não olho nada disso. O que eu realmente olho é a paridade dos três, entendeu? Pra que eu busque dentro do meu operacional a oportunidade, né? O uso gráfico de linha pra eu estar operando pra que eu busque dentro dessas três paridades, né? Desses três pares de moedas uma oportunidade pra eu ter um lucro de 5 dólares por operação. Aí eu tenho outros ativos que lucram aí 60 dólares por operação, 50 dólares por operação, até 100 dólares e 150 dólares por operação, tá ok? Então, fique acompanhando aí. Eu vou postar mais conteúdo no decorrer da semana sobre o operacional. Mais uma vez, ignore o layout, tá bom? Ele não é Blue 7 nada, tá? O nome do robô é o outro robô, outra configuração, outro setup, outro código, né? Só realmente eu aproveitei o layout aqui pra ser mais rápido, né? Porque o layout é a última coisa que a gente cria aqui na Take M7. O layout é uma coisa que pra mim eu nem li com isso. É um layout bonitão que a gente tá preocupado em fazer, não. Fazer o robô lucrativo, é isso que a gente quer, beleza? Você pode ter certeza que esse robô aqui hoje, né? A partir de hoje eu tô começando a falar sobre ele, mas, né, já tem outros vídeos pra trás aí que eu até falei, mas sobre ele em específico, essa lógica, essa inteligência de mercado que a gente colocou vai envolver um... que envolve um código um pouco mais aprofundado, é a partir de agora que eu vou começar a postar. Então, vocês vão ver uma série aí do Arbitra FX que é pra arbitragem aí no Forex, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like aí pra ajudar a gente e vai acompanhando aí que em breve ele vai estar disponível pra clientes. Um grande abraço, tchau, tchau.